E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, Vingadores Guerra Infinita, sabe que a gente tá acompanhando cada passo dessa super produção, né? Então, agora chega mais um vídeo de bastidores gravado escondido ali na surdina, então assiste antes que tirem do ar. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Uma cena gravada escondidinha por uma fã está viralizando. Nela, o Doutor Estranho e ainda o Hulk estão juntinhos ali em ação. O Hulk é esta pessoa de preto cheia de bolinha branca, que é o Mark Ruffalo com a roupa de captação de movimento, que vai ser inserido depois todo aquele monstro digital, né? Ainda disseram que na cena tinha o Tony Stark, só que a menina não conseguiu gravar, mas a gente já tá feliz assim mesmo, né? Olha a cena de destruição, cenário de destruição, tudo destruído, então a coisa vai ter muita ação envolvida. E você já viu? Agora bota aqui embaixo quem serão os próximos que vão aparecer gravando aí este filme. E curte, compartilha, se inscreve e clica no sininho para receber notificação enquanto tiver vídeo novo. Até a próxima, que pode ser a qualquer momento e tchau!